Lourinha Quando você passar cheirando a perfume Seu poder também E o seu celular pendurado Mandando um recado Não sabe pra quem Andando na beira Na praia Com as unhas pintadas E o cabelo também Pra quem? Pra ficar chique Ficar chique no verão No verão fica chique 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 no verão Chique 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 Ficar chique 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 Ficar chique no verão Pra quê? Pra ficar chique Ficar chique no verão No verão fica chique 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 no verão Xiga 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 Fica xiga no carão Oh salame Na faca não Lourinha, quando você passa, cheirando a perfume e seu poder também E o seu celular pendurado, mandando um recado, não sabe pra quem Andando na beira da praia, com as linhas pintadas e o cabelo também Pra quê? Pra ficar chique Fica chique no verão No verão fica chique Chique, chique no verão Chique, 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 chique Fica chique no verão Pra quê? Pra ficar chique Fica chique no verão No verão fica chique Chique, chique no verão Fica chique no verão!